Olá, a equipe de jornalismo da NBR já está aqui em Buenos Aires, capital da Argentina, onde na próxima quinta-feira o presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, vai tomar posse e vai trabalhar aqui na Casa Rosada, que é a sede do governo aqui na Argentina. A presidenta de Monsef chega aqui na próxima quarta-feira para participar da cerimônia de posse que está marcada para quinta-feira. A Argentina, inclusive, é uma importante parceira comercial do Brasil. Entre 2003 e 2013, a corrente de comércio bilateral entre os dois países pulou de 9,24 bilhões para mais de 36 bilhões de dólares, um crescimento de 290%. Nesse mesmo período, de 2003 para 2013, as exportações do Brasil para a Argentina aumentaram 330%, alcançando quase 20 bilhões de dólares. todas as informações sobre a posse do novo presidente da Argentina e também da participação da presidenta Dilma Rousseff nessa cerimônia, você confere aqui na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Buenos Aires, capital da Argentina, Leandro Alarcon. E aí E aí